Jurei pra mim mesmo que a partir de hoje eu vou mudar Agora vou curtir minha vida, vou seguir, tudo vai melhorar Já sofri demais, me achei incapaz de superar Superei muito mais que devia, agora minha vida começou a andar Terminou, voltou, chamou, implorou, como é que eu tô? Tô nem ligando Meu coração era seu, mas soltou e me deixou voar Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Meu coração era seu, mas soltou e me deixou voar, me deixou voar Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Meu coração era seu, mas tu deixou voar Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Meu coração era seu, era seu, era né? Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Como é que faz pra parar? Deus meu, me ajuda, essas chicas são muito lindas Júri não aguenta, Júri fica safadão mesmo Esse frog também mala muito na produção, não? Tem a Lourinha, tem a Morena, tem a Jaque, a Ruth, a Lorena Tem a Ruivinha que gosta de dar umas bolas Também tem aquela que eu pego depois da escola Olha aquela mina dançando, é uma tentação Ela vai descendo, rebolando até o chão Estigando o bonde, deixa o Yuri gamadão Se provocar demais, tu vai ter que aguentar a pressão Terminou, voltou, chamou, implorou Como é que eu tô? Tô nem ligando Meu coração era seu, mas soltou e me deixou voar Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Meu coração era seu, mas soltou e me deixou voar Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Meu coração era seu, mas tu deixou voar Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Meu coração era seu, era seu, era né? Tu terminou comigo, acostumei a ser safado, eu não consigo mais parar Como é que faz só parar?